Então, agora nós vamos abrir para perguntas e eu acho que talvez fosse melhor agrupar de três questões, pode ser? E eu pediria que as pessoas se identificassem e não se alongassem muito na pergunta, procurasse também fazer uma síntese para a gente não perder muito tempo na pergunta e poder aproveitar mais as respostas. Bom dia, sou Gabriela, sou estudante do Ministério do Meio Ambiente e Água e Sanhamento lá da Universidade Federal da Bahia, sou orientada de Patrícia Campos Borja e também ex-alunas de Luiz Alberto Santos Moraes, que foram quem fez os estudos aí, que o professor Elen comentou. E eu estou me arriscando, como diz um amigo, me alvorando a estudar o planejamento e o ensanhamento no Brasil, porque a gente tem uma lei a partir de 2007 que obriga todo município a fazer planejamento e ensanhamento. E aí a gente tem o caso do Brasil, o planejamento em desenvolvimento urbano, que o professor Léo trouxe muito bem apresentado, a questão da intersetelariedade. E a gente tem uma coisa assim de que planejamento virou plano elaborado e daí você tem a peça técnica lá, o acordo cristalizado, mas na prática não acontece. E aí tem toda uma discussão tecnológica, porque será que só o sistema de esgotamento sanitário por rede é o certo? Será que ele atende melhor ou não? Então tem todo esse universo de questões aí que o usuário do sistema também vai dar. São coisas que vão ter que mudar, porque se existe a tensão entre a justiça social e ambiental, e a tensão seria essa, quer dizer, o modelo da tecnologia que a gente usa. Então tem coisas aí bem delicadas, né? Aí eu queria perguntar para o professor Léo, o que você está pensando nessa coisa do planejamento e ensanhamento a partir da nova lei? E o que você está pensando no Brasil aí? E esses desafios da gente fazer o ensanhamento, que é essa coisa cotidiana, né? Você também tem essa coisa do cotidiano. Todo dia seu lixo, seu xixi, seu cocodinho para onde vai, a água que você vai beber, a chuva na cidade, o rio que não... As zonas de amortecimento de chuva que não estão sendo consideradas como serviços ecossistêmicos, e aí a economia ecológica traz essas reflexões bem legais. Então, professor, como é que está essa coisa aí lá de vocês, no planejamento do saneamento aqui no Brasil? Isso, obrigada. Emanuela Lovina, PSO IAVU, University of Greenwich, Inglaterra. Muito obrigado, professor Léo. Quisiera perguntar se há experiências que se podem trazer, se há leções que se podem trazer desde a experiência brasileira sobre como melhorar o acesso aos serviços de água e esgoto, saneamento ou sanitario, melhorando também a situação ilegal das vivências. Talvez as duas são conectadas e havia referência também. Se há experiências concretas no Brasil, e se há leções que se podem trazer dessa experiência. Obrigada. Muito obrigado pelas duas perguntas. Sobre a pergunta da Gabriela, não queria ficar muito preso à experiência brasileira, mas talvez dizer que, até para informar aos colegas dos outros países, que como o Gabriela mencionou, nós temos uma legislação relativamente recente no Brasil, de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. E, dentre várias definições dessa legislação, uma delas é a determinação de que os municípios devam elaborar planos municipais de saneamento, com uma certa duração, um certo alcance. E, por sinal, esses planos serão condição necessária para acesso a recursos financeiros federais. A partir de 2014, municípios que não tenham planos não poderão ter acesso a recursos. Eu vejo, certamente, com bons olhos, a determinação de elaborar plano. Por um lado, é claro que é aquela coisa do copo, com metade de água. Acho que, nesse caso, é importante enxergarmos que o copo está tanto meio cheio quanto meio vazio. Por que ele está meio vazio? Porque o Brasil tem 5.500 municípios. Em 4 anos, 5.500 municípios elaborarem planos, pode conduzir a, em alguns casos, atitudes que visem meramente cumprir uma formalidade sem que os planos, de fato, atinjam o que eles pretendem. Então, embora a intenção da lei seja a melhor possível, e certamente ela garantirá que os municípios sérios que conduzam seriamente esse processo tenham um instrumento valioso nas suas mãos, por outro lado, e já estamos assistindo parte desse processo, alguns têm buscado simplificar e criar um plano que sirva para cumprir essa finalidade. Eu vejo que otimizo o planejamento porque traz ao gestor uma visão de longo prazo, orienta as suas decisões, mas, por outro lado, há que se investir muito ainda na área de saneamento no Brasil em boas metodologias de elaboração de plano, em fazer experiências, avaliar experiências. Não temos esse acúmulo na área de saneamento, como a Gabriela mencionou, temos em outras áreas, como a área de desenvolvimento urbano, mas na área de saneamento, ainda que bem intencionados os municípios, os planos podem não cumprir esse papel. Nós temos visto, em alguns casos, planos muito normativos, que é aquela coisa de enxergar um futuro único e vou fazer um planejamento para esse futuro único e, se ele não acontecer, desatualiza, torna o seu leito do plano. Em outros casos, empresas de consultoria, que têm planos já padronizados, fazem poucas adaptações de um município para o outro. Então, é bem-vindo, mas eu penso que a própria academia, a dissertação da Gabriela, certamente cumprirá parte desse papel, tem uma contribuição a dar no sentido de qualificar esse esforço por parte do serviço. Emanuele, obrigado e muito prazer reencontrá-lo. Essa é uma questão central que Emanuele coloca nas vilas e favelas brasileiras, que são justamente as áreas com menor acesso ao saneamento. Existem várias outras questões associadas ao saneamento e uma central é a posse legal da família, a terra e a sua moradia. Então, seria muito importante articular as ações de saneamento nessas áreas com ações que nós chamamos aqui de regularização fundiária. Nós fizemos um trabalho na nossa universidade, a Uende, está até aqui, uma aluna de mestrado, em que fica muito nítido isso. Quando as ações não se preocupam com essa dimensão da regularização fundiária, elas tendem a não ter efetividade. Existem algumas lições, algumas experiências, algumas capitais brasileiras ganharam muita experiência com trabalhos de urbanização de vilas e favelas, e muitas delas hoje já atuam em vilas e favelas de uma forma mais sistêmica, trabalhando não só com implantar saneamento, implantar sistema viário, condições de coleta de resíduos, desapropriações de forma mais sustentável, mas também aspectos de regularização fundiária. Sim, eu diria que temos algumas lições, mas ainda temos muito o que avançar nesse campo. Mais alguma pergunta? Meu nome é Macião Nila, da Universidade Estadual da Paraíba. Parabéns ao professor Renan pela brilhante palestra. E pelo enfoque, acho importantíssimo vir de um engenheiro essa abordagem que tivemos, destacando a questão da desigualdade social e quebrando o paradigma de que a questão social não é uma questão especificamente dos sociólogos, dos cientistas sociais. Mas, e uma questão que você traz, professor, me chama a atenção, que é justamente as políticas alternativas. Quando você fala da cisterna, a política de cisternos como uma política pública. E por que eu digo isso? Porque, no meu entendimento, nós temos reproduzido nas políticas a assimetria que é reproduzida pela estrutura social. À medida em que a água da cisterna, eu como pesquisadora, ou a minha orientando, ou o meu orientando, ele não toma a água da cisterna. Porque a água da cisterna é para o outro. Aquele que não tem nada pode tomar uma água contaminada, ou coisa que não vai. Então, como fazer isso no nosso processo de formação, na nossa política pública? E por que eu digo isso? Porque captar a água da chuva é um ato milenar onde há a estacência. Tornada política pública, ela não pode reproduzir simplesmente um saber popular, uma prática determinada por estacência, reproduzindo as mesmas dificuldades que elas sempre reproduziram, que é a qualidade da água. Então, acho que cabe a nós. E aí, a questão é essa. Como nós, em processo de formação, em formação de políticas públicas, não reproduzir aquilo que é reproduzido na própria estrutura social? Bom dia, eu sou, meu nome é Renata, eu sou professora universitária, eu sou doutora da Pela Federal de São Carlos. A minha pergunta é mais no sentido da participação. Na política nacional dos recursos hídricos, foi criada uma instância, que são os comitês de bacia, que foram, no Brasil, foi espelhada em diversas políticas internacionais, que, por mais que eu comentei ainda, é uma instância bastante desequilibrada do ponto de vista do poder entre os setores, é uma instância que pressupõe a articulação entre os diversos atores relacionados com a gestão da água e que pressupõe ser um espaço para essa participação ocorrer. De que forma o senhor vê a participação social na gestão do saneamento? Como seriam as ações, os possíveis instrumentos que poderiam fortalecer a participação dos diversos atores relacionados com a gestão do saneamento? Bom, eu vou ser breve. Primeiramente, o professor, você mencionou agora, a questão da regularização fundiária. Nós entendemos também como isso sendo fundamental. Agora, pergunto para você, como você vê que os governos, eles devam exercer essa política de regularização fundiária quando essas ocupações estão efetivamente na área de mananciais? São Paulo tem essa grande problemática. E, confrontando, o que o senhor acha de, eventualmente, a gente iniciar uma política de remoção de famílias das áreas de manancial e das áreas de APP para as áreas centrais da cidade, onde a gente tem um adensamento muito menor e com infraestrutura já de água e esgoto. Marcionila, prazer em vê-lo. Eu conheço o seu artigo, que você faz uma análise do programa de cisternas. Bom, eu vejo que esse programa de cisternas do governo brasileiro foi uma aposta, uma grande aposta. tentar construir um milhão de cisternas, com uma experiência nova, não validada, não tínhamos acúmulo suficiente, talvez, para uma empreitada dessa magnitude. Então, é algo que carece, a meu ver, de uma avaliação muito cuidadosa. Nós temos um projeto relativamente grande na UFMG em que nós avaliamos no semiárido do Mineiro, estamos avaliando essa política sobre três aspectos, três dimensões. Epidemiológica, tecnológica e política institucional. Ainda não queria ousar grandes conclusões. Uma coisa que surpreende muito é a enorme aceitação da população. Os depoimentos dos que foram beneficiados são eloquentes, do tipo, minha vida mudou completamente. Eu não era cidadão, hoje eu sou um cidadão. Eu não tinha acesso à água, hoje eu tenho acesso à água. Então, isso, na nossa pesquisa, é muito evidente. E eu penso que não devemos negligenciar essa voz da população. Mas, por outro lado, eu tenho preocupações semelhantes às suas. Nós, essa solução não é equivalente à solução que a população urbana tem, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. A população urbana consome lá seus 80 litros de água por dia. Essa população da cisterna consome menos de 10. E precisa buscar outras fontes de água para usos que a cisterna não supra. O problema da qualidade ainda, a que se avaliar melhor, provavelmente há alguns problemas também. Bem, a gente tem debatido muito isso na UFMG. Fica sempre a questão. Mas e se não tivesse tido o programa? Como que essa população estaria? Por outro lado, será que tem que se pensar esse programa como uma etapa para se atingir posteriormente algo que seja mais estruturado? Enfim, eu creio que há mais perguntas do que respostas nessa questão das cisternas. E eu tenho visto com bastante satisfação que tem muitos colegas universitários que estão investindo em avaliar o programa. A gente identificou muitas dissertações, teses, artigos que estão se debruçando sobre ele. E aqui eu não tenho dúvida de que a academia tem uma contribuição a dar para que o governo reoriente, confirme, modifique esse programa no futuro. Sobre a participação, Renato, no saneamento, eu costumo dizer que o saneamento tem um passivo participativo importante. É uma área em que participação não frequentava, até há poucos anos atrás, as preocupações dos gestores, dos administradores municipais. Então, é uma experiência nova, a área de saneamento brasileira, a criação de instâncias de participação. Tem umas poucas cidades que têm conselhos participativos. Eu tive uma experiência pessoal, eu fui por cinco anos membro do Conselho Municipal de Saneamento de Belo Horizonte. Então, pude, eu estava lá com dois chapéus, de conselheiro e de pesquisador, de observador. Pude observar os grandes problemas da participação, os grandes limites que a participação em saneamento tem. No caso de Belo Horizonte, o conselho é dominado muito claramente pelo executivo municipal, que não permite que se aprovem medidas, decisões que contrariem frontalmente seus interesses. Bom, enfim, é uma experiência. Eu penso que temos muito que avançar em participação, em criação de modelos participativos que efetivamente dêem voz à população, aos usuários, mas aos não usuários, especialmente, como eu mencionei. E é muito recente a experiência, muito recente. Os gestores do saneamento, eles têm uma tradição autoritária, acham que tomam as melhores decisões em nome da população, não acham que a participação possa contribuir nesse processo de tomada de decisão. E eu penso que esse quadro que eu expuso aqui da desigualdade é muito consequência dessa arrogância, digamos assim, por parte dos gestores. Então, é incipiente, há muito o que avançar, e há muito o que avaliar as poucas experiências e possíveis modelos futuros. Eu não... você não falou o seu nome? Marcos. Marcos, é, você fez uma pergunta de me encostar na parede aqui, né, do auditor. Não, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que isso está no centro da palavra de ordem dessa conferência, né, a tensão entre a justiça social e a justiça ambiental. As pessoas que estão nas áreas de manancial, que invadiram, invadiram não porque pretendiam contaminar o manancial, porque não tinha alternativa de moradia, né. Mas, por outro lado, não é justo para com a população da grande São Paulo, que tenha... eu tenho visto fotos, né, da ocupação, parece que na Billings e Guarapiranga também, né. É impressionante a densidade, né, das invasões, a montante dessas represas, né. Então, favorece-se aos que ocupam essas áreas, mas pode-se colocar em risco um contingente populacional muito grande, né. É uma questão política administrativa muito delicada, muito... Eu não vejo que haja uma receita, uma solução única, né, para todas as realidades. Eu não conheço em profundidade o problema aqui de São Paulo. Enfim, eu acho que vamos deixar a conferência dar respostas a isso ao longo do seu decorrer. Oi, eu sou Maria Lúcia, eu faço doutorado em Direito. E eu tenho observado que nas conferências internacionais, por exemplo, na conferência de BOM, sempre há um incentivo à participação do setor privado na prestação dos serviços de abastecimento de água ou de saneamento em geral. Eu gostaria de saber se o senhor tem dados que permitam concluir que a participação da iniciativa privada, quer dizer, não vou falar, que a inserção da iniciativa privada, ela pode contribuir para a desigualdade que o senhor comentou. Desigualdade no acesso. Bom, também é uma pergunta que tem várias pessoas aqui do plenário que poderiam dar uma conferência de uma hora e meia sobre isso, né. Bom, esse é um debate da década de 80, 90, né. E, bom, eu queria começar dizendo que o setor privado, desde sempre, participou, de alguma maneira, do serviço de saneamento. No Brasil, o setor privado é tradicional fornecedor de serviços, né, de construção, de equipamentos, de materiais, de projetos, né, e sempre isso foi visto com uma certa naturalidade, isso é próprio do modelo, né, capitalista do nosso país. O grande debate é o setor privado como prestador de serviços, né, o prestador privado de serviços em substituição ao tradicional prestador público, né. A sua pergunta é se isso traria mais inequidade ou não, né. Existem muitas experiências no mundo, né, inclusive na América Latina, muitos fracassos, né, desse modelo. Existem alguns estudos que mostram, sim, que a presença do prestador privado, né, traz diversas formas de exclusão, né, seja por aumento de tarifa, seja pela baixa disposição de colocar sistemas novos em favelas, em regiões pouco urbanizadas, ou em regiões onde a população tem baixo poder aquisitivo, né, tem muitas evidências de que isso pode acontecer, tá. Acho que é sempre perigoso a gente generalizar, dizer que todas as experiências de prestação privada são fracasso, né, mas temos muitos casos de fracasso no nosso continente mesmo, na Bolívia, na Argentina, no México, né. Existem muitos estudos, né, o que a gente poderia, eu com a ajuda de alguns colegas, te indicar alguns artigos, alguns livros que têm trabalhado com mais profundidade sobre isso, para orientar essa discussão. O que muitos de nós defendemos, né, é que este não deveria ser um modelo preferencial, né, como durante, principalmente, a década de 90, foi a orientação das agências multilaterais, né. Olha, a partir de agora, fomentamos exclusivamente ou prioritariamente a prestação privada do serviço, porque os governos são ineficientes, eles não darão conta de universalizar, né, essa lógica, né, da década de 90, ela não se sustenta mais, né, já se tem claro que não é exclusivamente pela via privada que se garantirá acesso à população, né. Hoje existem modificações, metamorfoses, né, das formas como as entidades privadas têm atuado, né, função muito provavelmente de parte desses fracassos, e que a gente vê com preocupação, né. As três maiores companhias estaduais de saneamento do Brasil, né, São Paulo, Minas e Paraná, têm quase a metade das suas ações na mão de investidores privados, né. Isso tem trazido preocupações com essa nova modalidade de participação privada na gestão do saneamento. Bom, eu não vou me estender mais para a gente não atrasar mais o tempo do intervalo. Eu pediria, então, se a gente pudesse fazer um intervalo de 15 minutos, e aí vocês voltam para a gente dar continuidade às atividades. Muito obrigada, professor Léo. Mais uma vez. Obrigada. 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 Obrigada.